Aos 84 anos, Dona Bena é quem cuida da casa, lava louça, varre o chão, organiza tudo. Ela também avisou a filha de que estava na hora de fazer a prova de vida para continuar recebendo o pagamento da pensão em dia. Quando fez um ano que eu estava pegando a pensão, eu lembrei ela, e ela me levou. Aí foi tranquilo. Dona Bena sabe que não pode ficar sem o benefício. É com esse dinheiro que ela paga as contas, então não deixou o cadastramento para a última hora. É para pagar as contas e comprar comida e remédio. Toda vez que eu preciso, o trocadinho tem que estar na bolsa. Assim como Dona Bena, os 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam comprovar todos os anos que estão vivos. É uma forma de controle do governo para evitar fraudes e ter certeza que o pagamento do benefício está indo para a pessoa certa. A comprovação deve ser feita diretamente no banco em que o segurado recebe o dinheiro. O aposentado ou pensionista só tem que apresentar um documento com foto. Se não puder ir às agências bancárias porque está doente ou tem dificuldade de locomoção, o beneficiário pode ter um procurador. Ele tem que ser cadastrado no INSS ou ser representante legal. O procurador deve ir a uma agência da Previdência Social e apresentar um atestado médico, a procuração e documentos de identificação dos dois. Segundo o INSS, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas ainda não realizaram o procedimento. Como a legislação é muito nova de fé de vida e nós temos uma folha de pagamento de 34 milhões de pessoas que eram necessárias para fazer a fé de vida, nós não fomos bloqueando o benefício de 34 milhões todo ano. Nós fazemos isso paulatinamente. Então, esse restante que falta perto de 9% da nossa folha, um pouco a mais de 3 milhões de pessoas, são as pessoas que nunca fizeram a fé de vida. Então, esses vão aparecer o benefício bloqueado lá no terminal de atendimento.